Olá, sou o Matheus. Oi, eu estou na fila do hotel. Estamos aqui no Hotel French Quarter, em Orlando, na Flórida, passeando, viajando de férias, curtindo agora um pouquinho do que o hotel nos oferece. Já fomos nos parques da Disney, já fomos passear em alguns lugares aí à noite. Agora estamos curtindo, hoje, dia 29 de março de 2015.